Mulher em seis letras ditas Passou-me um fim, fino, ardente e deslizante Por ser de cor de mulher eu afirmei e combino Cada pedaço do meu cérebro eu amasso Quando a minha inspiração é mais nostálgica do que mágica Homens não susteram em suas línguas e sopraram a palavra mulher Até mesmo a existência já sentiu falta daquilo que nunca viu E cheirou, ou mesmo apalpou Mas se prudência não fosse buscada Nem mesmo retirada da costela masculina resultaria numa mulher Certo, um mais um igual a três Hoje, em ruas asfaltadas, ou seja, de logo Mulher caminha em busca de sustento Até as dificuldades eu não comento Porque olhando para o vento Soma rapio Pensando nas jardades malvadas Catorzinhas dos papoides Dos doses no mundo do game Algumas por necessidade E outras por falta De família para continuarem com a educação académica Mulher em pele vibrante e deslumbrante São mortos pelos obcecados E violados pelos psicopatas e sociopatas Que desconhecem que a mulher educa uma sociedade Mulher embora tudo É vida que transvida E ainda que doer o mais fundo do poço Eu posso dizer que a mulher É o poder do poder E o porquê dos porquês Mas se o mundo trouxe a mulher Esquecendo os males ditos e escritos É porque a mulher É a causa da existência E o futuro O Edisa Ariete Matemona Obrigada Música Música Amém. 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 Amém.